Olá a todos, muito bom dia. Que a espiritualidade, amiga querida, possa permanecer em nossos corações para mais uma semana que está iniciando, uma semana repleta de paz, de harmonia, de saúde para todos nós. Que nós possamos sempre estar conectados com Cristo e para o Cristo. Estamos aqui novamente para darmos continuidade a esse lindo trabalho que fazemos aqui no GRES chamado Acolhimento com Jesus, que é o estudo continuado da obra Fonte Viva. Hoje vamos estudar o capítulo 35, que tem como título Estendamos o Bem. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma prece inicial para que nós possamos dar por início o trabalho da semana. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade, amiga querida, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um encontro, aqui desse lindo trabalho. Que a espiritualidade, amiga querida, que os mentores espirituais da casa possam estar conosco, que os nossos queridos mentores também possam nos intuir para que possamos compreender a mensagem que será colocada, a mensagem que será lida e analisada no nosso encontro de hoje. E mais do que isso, que possamos praticá-la no nosso dia a dia. Que os bons amigos espirituais possam nos assistir, possam nos sustentar neste trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos nós. Acolhimento com Jesus, um trabalho legal, um trabalho bacana. Essa obra chamada Fonte Viva, olha só, Fonte Viva, que nós estamos estudando já há um tempinho. Hoje tem uma novidade, hoje tem uma novidade que provavelmente a partir de hoje eu grave o programa aqui direto de Guaratiba e não mais em Botafogo. Então, a partir de hoje, vou estar gravando aqui em Guaratiba. Por isso que vocês não estão vendo aquele quadro de flores aqui atrás. Aquele quadro de flores, por enquanto, ainda está em Botafogo, mas em breve estará aqui em Guaratiba. Ainda estou nessa fase de transição entre as duas residências, ok? Queridos, vamos nós. Estendamos o bem. Tem como título, é esse que eu acabei de falar, mas tem uma chamada de Paulo, está em Romanos, capítulo 12, versículo 21, que diz o seguinte, Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É uma frase de Paulo, está lá em Romanos. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E com base nessa citação, Emmanuel faz uma análise. E a proposta do nosso trabalho aqui é que nós possamos ler essa análise que Emmanuel faz, que é o título do capítulo, e pontualmente nós irmos parando, irmos analisando devagarinho, ok? Mas, antes de ler a citação, a análise de Emmanuel, Essa citação, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ela é bem profunda, porque nos remete a uma série de questões. Uma delas é o seguinte, que tem acontecido até comigo ultimamente. Acho que acontece, na verdade, com todos nós. Coisas assim, não muito boas, que acontecem nas nossas vidas. E essas coisas, não muito boas, que aqui é considerado o mal, que é a ausência do bem, vamos entender isso. Esse conceito, o que é o mal? Está lá no livro dos Espíritos. O mal é a ausência do bem. Enquanto nós estivermos ainda nesse planeta de expiação e provas, ainda vai prevalecer o mal, que conceitualmente é a ausência do bem. Então, algumas situações ocorrem conosco nesse sentido, que nós somos atingidos, seja de forma mental, através de pensamentos alheios, nos atingindo com dados mentais não muito bons, que acabam nos atingindo porque nós mesmos damos essa brecha. Nós mesmos fornecemos essa brecha de estarmos em sintonia, em frequência mental, com esse irmão ou com essa irmã, e nós acabamos, na verdade, recebendo esses dados. Isso porque nós não blindamos. E essa blindagem ocorre de que forma? Através da prece, através da oração, através da nossa conexão com Deus. E continua, mas vença o mal com o bem. Então, esse bem nós podemos fazer de que forma? Nos conectando com Deus, através da prece, fazendo a caridade, seja ela a caridade material, a caridade moral, não importa, mas praticando caridade, servindo o outro da melhor maneira possível, fazendo a vida de alguém diferente em cada dia. Então, esse é o vencer o mal com o bem. Nós também precisamos ter o que eu até denominei há pouco tempo de inteligência espiritual. Parece-se muito inteligência, inteligência artificial, inteligência emocional, e por que não inteligência espiritual? O que seria essa inteligência espiritual? É justamente nós termos a inteligência, vamos dizer assim, espiritual propriamente dita. Ou seja, nós nos blindarmos desses dados mentais com vibrações voltadas para o bem, através de bons pensamentos, boas atitudes, sorriso, vibração positiva, energia positiva. Isso é inteligência espiritual. E aí não há como nós sermos atingidos. É fácil? Não é fácil. É difícil. E muito difícil. Mas requer o quê? Prática. Requer o quê? Exercício. Perseverança. Disciplina. Nesse propósito. Caso contrário, a nossa mente nos domina. E o que acontece? Nós recebemos esses dados mentais e o quê que acontece com isso? Nós mudamos a nossa energia. Nós mudamos a nossa energia. A gente fica para baixo. A gente pensa coisas ruins. A gente emite uma vibração ruim. A gente muda o que Joana conceitua isso de psicosfera. Agora, nós alteramos a nossa psicosfera em uma forma, melhor dizendo, extremamente negativa, extremamente pessimista, atraindo o quê? Irmãos obsessores. O que mais? Vibração negativa. O que mais? Atitudes também negativas. Ações negativas. Palavras negativas. Quais conosco mesmo e para com o outro. Então, requer que nós realmente esse momento de parada, de reflexão, para que isso não mais nos atinja. Apenas a citação, antes de ler o que Emmanuel fala. Apenas para a gente pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia. Esse é o convite. o que está acontecendo no nosso dia a dia. Como que nós estamos sendo provocados. Como que nós estamos sendo olhados. Será que a gente se influencia por isso? A gente capta essa energia, engole essa energia e aí a gente fica para baixo. É a página muito oportuna, diga-se de passagem. É a página muito oportuna. Começa semana. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refacimento. Esse temporal que ele cita aqui é justamente sobre essas situações ruins que acontecem na nossa vida. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, é o que acontece? As forças divinas da vida para a obra do refazimento. E essas forças divinas da vida é justamente o que, gente? A prece. A oração, a nossa conexão com o plano espiritual, a nossa vontade de fazer o bem. Isso tudo vai refazendo a gente, vai reconstruindo a gente. O sol envia a luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O sol é a luz, a energia. O sol envia a luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o alvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. Olha só, regeneração em silêncio. Olha só o que Emmanuel coloca aqui. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio. Às vezes é necessário a gente exercitar isso, essa regeneração em silêncio. Ou seja, de nós ouvirmos, ouvirmos, ouvirmos o que o outro nos fala, aqueles absurdos, aquelas coisas sem pele em cabeça, e a gente tem que ouvir, 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 sem falar nada, fazer igual a orientação que André Luiz recebeu. Tome um gole d'água, engola essa água, beba essa água, mas não engola. Beba a água, mas não engola. Retém a água na boca durante uns segundos, um minutinho, aí depois você engola a água. é isso. Porque isso acontece com todos nós, gente. Esses bombardeios mentais, não só através de pensamentos, mas também aquelas caras e bocas que as pessoas fazem para a gente. Isso acontece. Isso faz parte da vida. Nós temos que reagir muitas das vezes com o que Emmanuel fala aqui, em silêncio. a fim de produzir novas flores e novos frutos. Por que que acontece? A pessoa vai falar, 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 você não vai responder nada, vai ouvir em silêncio e a pessoa, o que vai acontecer? Qual o resultado disso tudo? A pessoa gastou energia, gastou tempo, energia, falando, falando, falando para te atingir e ela, quem ficou mal na história? Você ou ela? Ela. Essa pessoa. e você? Você ficou bem. Ou pelo menos deveria ficar bem utilizando-se da inteligência espiritual, vamos chamar assim. E no final da noite, ao dormirmos, ao nós fazermos a nossa prece, agradecendo pelo dia, pedindo coisas que realmente sejam importantes, sejam elevadas moralmente, vamos fazer uma prece para esse irmão ou para essa irmã, que ela seja intuída, que ela seja iluminada, que ela seja amparada, que os bons amigos espirituais possam conduzir o caminho. Esse é o nosso papel. Todos nós estamos em diferentes níveis de evolução. Uns estão mais evoluídos, outros estão menos evoluídos. É por aí. aí continua o Emmanuel. A Terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho do lodo, periodicamente, mas nem por isso se deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Quer dizer, mesmo bombardeada, a Terra, no caso, mesmo bombardeada com chuva de granizo, ela continua fazendo o bem da melhor maneira possível. Por que conservaremos por nossa vez o fiel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que se verá lugar ao sol da sabedoria. Olha só essa frase do Emmanuel. A ignorância é apenas uma grande noite que se derá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. faça o bem a quem quer que seja. É isso que ele está dizendo aqui. Em relação aos nossos familiares, nossos amigos, aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que por algum motivo não são colocadas à nossa frente, no nosso dia a dia, que possamos sempre fazer o bem. A fonte quando tocada de lama, jamais se dá por vencida, acolhe os detritos no próprio seio e continuando a fluir, transforma-os em bênçãos, no curso de suas águas que prosseguem correndo com abrandura e humildade pelo benefício de todos. Essa é bem profunda, essa reflexão, esse texto bem atual, porque Emmanuel nos coloca aqui algo que acontece com todos nós, a todo instante, a todo momento. Então, que nós possamos ficar com essa mensagem durante essa semana, que possamos ler essa mensagem novamente, que possamos refletir sobre essa mensagem durante esta semana e pensar sobre ela bastante e quem sabe nós possamos nos modificar um pouco em relação ao recebimento desses dados mentais que nós recebemos, em relação à nossa atitude, aos nossos pensamentos, aos nossos atos. Às vezes, a gente está se estressando muito com tanta coisa, com tanta coisa que a gente ouve, tanta coisa que a gente vê e que não vale a pena porque a gente se estressa, a gente gasta energia. Vale a pena? Não vale a pena. Então, é melhor deixar para lá, seguir adiante. Muita paz a todos. Beijo no coração de cada um de vocês. Uma excelente semana para todos nós. Que assim seja. Graças a vida.